Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. O Filho do Ipiranga, as margens plásticas, de um povo heróico, grado, rei, tumbante, do Sol da Liberdade, em grandes lóxidos, primão do céu da pátria nesse instante. Sim, Senhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em você, ó, liberdade, desafia o nosso feito ao próprio amor. A pátria amada da praia, só me salve, Brasil, um som intenso, raio límido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, meu formoso, céu, risome límido, a imagem do cruzeiro respondece. Gigante pela nova natureza, estela, sorte, pátria do colosso, e o teu futuro esvelheça, grandeza, verdadeira, verdadeira. Entre outras vidas, o Brasil, a pátria amada, os filhos deste salve, a espada e gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. São puras obras e florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Tô que é bela, mais alegria, teus meus sonhos lindos, cantos, tem mais flores. Nossos gostes têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amor. A pátria amada, a pátria amada, a pátria amada, Brasil, de amor eterno, seja símbolo. Lá, barulho, centras estrelado, que diga o verde louro desta flor. O nosso futuro, o futuro e glória do passado. O nosso futuro, o Brasil, a espada e a espada e a espada, o Brasil, a pátria amada, os filhos deste salve, a espada e gentil, pátria amada, Brasil. Pedimos que tomem seus assentos. Assistiremos agora ao vídeo sobre a campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Na América Latina e no Caribe, 58 milhões de mulheres vivem no campo. No Brasil, quase um milhão de mulheres são responsáveis pela gestão de propriedades rurais. As mulheres rurais são agricultoras, extrativistas, pescadoras, aquicultoras, mas também são mães, irmãs, filhas e chefes de família que mantêm suas comunidades vivas com seu trabalho. São promotoras do desenvolvimento sustentável. Desempenham um papel essencial na preservação da biodiversidade. São guardiãs das culturas e tradições, garantindo a segurança alimentar. Mas, embora as mulheres tenham um papel fundamental na geração de renda para as economias locais, elas ainda enfrentam grandes desafios. A falta de autonomia física e a vulnerabilidade à violência. A falta de autonomia econômica para acessar recursos produtivos e capacitação. Falta de autonomia cidadã para participar da tomada de decisões que afetam suas vidas e de suas comunidades. Para mudar essa situação, vamos somar forças para implementar ações voltadas ao empoderamento de todas as mulheres. Meu nome é Maria Aparecida da Silva Aruá, tenho 45 anos, sou esposa do Valdir Ferreira Aruá, de 46 anos. Tenho um filho chamado Tauã Aruá, de 22 anos, pais gêmeas Natiel e Tatiel, de 11 anos. Me casei com o Valdir em 1995 e viemos morar na aldeia São Luís, terra indígena Rio Branco. Comecemos a trabalhar com a lavoura em 2005. Nessa lavoura a gente mexe com café, castanha e banana. Para o ano que vem, queremos plantar também cacau nessa lavoura. Para mim, ser uma mulher rural é uma mulher que tenha orgulho daquilo que ela faz. Dedicação na lavoura, na plantação, na colheta. É uma pessoa que faz isso por gostar. E dali da lavoura também a gente tira o sustento da nossa família. E a gente trabalha por gostar na lavoura. Em 2020, a campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, promovida de forma conjunta entre a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o governo federal e outras organizações parceiras, busca dar visibilidade ao poder transformador das mulheres rurais, indígenas, extrativistas e afrodescendentes. Em um contexto complexo de desigualdades estruturais e desafios sociais, econômicos e ambientais, agravados pelo impacto da pandemia da Covid-19. Um futuro melhor para o Brasil se constrói com a participação das mulheres rurais, indígenas, extrativistas e afrodescendentes. Mulheres rurais, Mulheres com Direitos. Neste momento, ouviremos as palavras do representante da FAO, da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura no Brasil, Rafael Zavala. Boa tarde a todas, licença, com sua licença, senhor presidente. Boa tarde a todas e todos, muito obrigado pela sua participação. Ainda não falo bem português, então vou a ler. Hoje estamos aqui para lançar a quinta edição da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, uma iniciativa conjunta e colaborativa promovida pela FAO na América Latina e no Caribe, e que este ano conta com a participação de três maravilhosas mulheres brasileiras, três maravilhosas mulheres do governo federal, a ministra Teresa Cristina, a ministra Damares Alves e a primeira dama Michelle Bolsonaro, que estão verdadeiramente comprometidas com as mulheres do campo, com as mulheres rurais. Sabemos que na América Latina e no Caribe, quase 20 milhões de mulheres sofrem de grave insegurança alimentar. Em 20 países da região, a prevalência da obesidade entre mulheres é pelo menos 10 pontos percentuais maiores que a dos homens. Em 2017, quase 3 mil mulheres foram vítimas de feminicídio em 23 países da região. Esses dados serão ainda mais desafiadores em um contexto de covid-19. Além disso, muitas mulheres rurais latino-americanas ainda sofrem os impactos das limitações para acessar recursos produtivos como terra, água, insumos agrícolas, financiamento e treinamento, além de várias barreiras para colocar seus produtos no mercado. As mulheres são importantes geradoras de emprego rural não agrícola, principalmente no sector de serviços e indústria vinculados ao turismo e preparação de alimentos. Com esta pandemia, a agricultura continuou avançando. Entretanto, todos os empregos relacionados ao turismo, comércio e manufatura, principalmente realizados pelas mulheres, lamentavelmente foram interrompidos. Isso nos dá certeza que até em uma crise de saúde, as mulheres são as mais afetadas, impactando no emprego rural e no desenvolvimento dos territórios. O Brasil tem uma experiência significativa na implementação da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, através do seu trabalho intersetorial, com grande protagonismo das instituições do governo brasileiro, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e cooperação. Isso é essencial para a garantia do pleno exercício dos direitos das mulheres rurais, indígenas, extractivistas e quilombolas. Entendemos que este é o momento de reforçar o nosso trabalho e a campanha chega justamente em boa hora, para tornar mais visível o papel destas mulheres. Ações inovadoras, principalmente aquelas envolvendo o desenvolvimento tecnológico, serão essenciais para impactar de maneira positiva os desafios da pandemia de COVID-19, especialmente nas condições de vida destas mulheres rurais. Esse é um passo essencial para o desenvolvimento rural e para o mundo que queremos. Aproveito também para contar sobre uma grata coincidência. Sobre a liderança de meu amigo Niki Fabiansic, a FAO e outras cinco agências de Nações Unidas, estão finalizando um projeto para fortalecer as fontes de emprego na agrícola para as populações rurais mais vulneráveis à pandemia, com foco especial em mulheres dedicadas a serviços e comércio, a exemplo do artesanato, coleta de frutos do mar, coleta de flores, preparação de alimentos e outras atividades intimamente ligadas ao turismo local e nacional. Queremos convidar essas três mulheres fabulosas para que, junto às suas instituições, possam liderar os esforços e convidar a iniciativa privada para trabalharmos juntos por essa causa urgente. Para além de reconhecimento, as mulheres rurais precisam de nossa ação. Mãos à obra. Obrigado. Obrigada. 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 Para uso da palavra, a ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Senhor presidente, primeira dama, ministra Tereza, nosso líder, representante da FAO, querida, todas as mulheres rurais que estão aqui conosco, demais ministros, senhores parlamentares, senhores convidados, que dia especial para nós, o lançamento dessa campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. E talvez vocês não entendam direito o que está acontecendo aqui. Talvez muita gente não entende direito o que é este governo. Este é o governo do improvável, este é o governo do impossível, este é o governo de sonhos. E o que está acontecendo aqui foi sonhado há muito tempo, lá na transição. E as peças foram sendo conduzidas. Ou vocês acham que é por um acaso que nós temos uma ministra da agricultura mulher? Ou vocês acham que é por um acaso que nós temos a mais espetacular primeira dama do mundo? Não, não é, não é. O que está acontecendo aqui hoje também acontece no continente. Uma junção de primeiras damas do continente que também estão com o coração voltado para as mulheres rurais. E acreditem, tem uma primeira dama do Brasil colocando fogo nessa história, no bom sentido. Tem uma primeira dama no Brasil incentivando as primeiras damas do continente a ter um olhar especial para as mulheres rurais em todo o continente. O que acontece no Brasil hoje está acontecendo no continente? Talvez os senhores não saibam, mas existe uma associação de primeiras damas aqui do continente. E a nossa primeira dama brasileira, essa mulher incrível, é a gente protagonista nessa associação. Que fez o seguinte em dezembro, fomos lá para Roma. E lá em Roma estivemos na FAO. E lá na FAO em Roma, junto com as primeiras damas do continente. Lá, e eu sentadinha como ministra, quietinha, caladinha, e vi a nossa primeira dama com as demais primeiras damas dizendo A mulher rural, ela vai para o protagonismo agora no continente. Isso é o que a nossa primeira dama está fazendo hoje. E esse sonho se concretiza desde a transição. O nosso presidente constrói no Brasil o Ministério da Mulher. Aí o nosso presidente traz para o Ministério da Agricultura uma ministra mulher. E o nosso presidente traz a primeira dama nesse protagonismo. E hoje a gente realiza esse sonho. Esse é o governo Bolsonaro. Entendeu a imprensa? O que é que eu desenho? Esse é o governo Bolsonaro. E que ninguém ficaria para trás. E hoje chegou o dia da gente dizer para vocês, mulheres do campo, Vocês não vão ficar para trás neste governo. Mas faltava uma coisa. Ainda havia alguma coisa que a gente precisava fazer neste governo Para deixar muito claro o nosso compromisso com a mulher do campo. E este governo fez. Em 1983, uma mulher rural que lutava pelo direito das mulheres do campo Foi brutamente assassinada. Eu estou falando de Margarida Alves. Sim, Margarida Alves, que vocês já ouviram falar tanto dela. E que nós temos no Brasil, inclusive, a Marcha das Margaridas. E que governos anteriores usaram tanto a Marcha das Margaridas. E que nos fizeram, mulheres, ir para a rua, marchar e falar de Margarida. Mas nada foi feito para reparar aquela morte. Uma mulher que buscava direito pelas mulheres do campo. Margarida foi assassinada em 1983 na frente do seu filho, que só tinha 8 anos de idade. Eu tinha 19 na época. Não façam as contas. E eu já trabalhava com mulheres do campo. No interior de Sergipe. E eu me lembro que quando eu li a notícia que Margarida tinha sido brutalmente assassinada Porque buscava direitos das mulheres do campo. Eu chorei muito e eu pensava, a Margarida tombou e tombou na frente de uma criança. E por muito tempo fiquei pensando naquele menino. Nada foi feito. Os assassinos de Margarida nunca foram presos. E por conta disso surge a Marcha da Margarida e todo mundo falava de Margarida. Quando o governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro assumiu, nós colocamos como prioridade, vamos fazer justiça? Vamos honrar a memória de Margarida? Vamos. Descobrimos que em 2000, uma ação foi para a corte internacional e o Estado brasileiro estava condenado a reparar. E o Estado brasileiro, por 19 anos condenado, nada fazia. E este governo precisava virar essa página. Nós precisávamos zerar isso. Porque se a gente quer dizer que mulheres rurais terão direitos, a gente precisava zerar isso. A gente precisava virar essa página. E foi este governo que virou essa página. E eu quero mostrar isso para vocês. O governo Bolsonaro foi à corte internacional e disse, nós vamos zerar e nós vamos virar essa página. E nós honramos a memória de Margarida. E eu quero mostrar para vocês, nessa imagem, pode passar, por favor. Abre a primeira imagem. O governo Bolsonaro, com o filho de Margarida, fazendo a reparação simbólica, pagando uma indenização. Aquele menininho que viu a mãe sendo assassinada. É assim que se respeita uma mulher no campo. Que a próxima Marcha das Margaridas, se viere para a Esplanada, lembre-se que foi este governo que honrou a memória de Margarida. Outros usaram o nome de Margarida. Esse honrou a memória de Margarida. E é assim que nós vamos trabalhar. Na busca e na garantia dos direitos de todas as mulheres do campo. Que nenhuma Margarida mais precise morrer em busca de direito. Neste governo não vai ser preciso. Porque neste governo tem uma ministra que conhece a mulher do campo. Neste governo tem uma ministra que sabe o que é o trabalho da mulher da roça. Neste governo tem um presidente que sabe o que é viver na roça. Neste governo tem uma primeira dama que vai em Roma buscar ações para a mulher da roça. Neste governo temos um presidente e um ministro da economia e um monte de ministro que está de forma transversal. Preocupado com a mulher do campo. E neste governo, mostre a próxima imagem. A próxima imagem, por favor. Neste governo, a mulher da roça, a mulher do campo, em tempo de pandemia, foi alimentada. Vejam, senhores, escrevo à imprensa. Em tempo de pandemia, mais de 10 milhões de pessoas no meio rural receberam o auxílio emergencial. E quero dizer para os senhores que uma grande parte dessas pessoas eram mulheres. E muitas delas eram mulheres. Arrimo de família, líder de família. E receberam o auxílio emergencial em dobro. É assim que a gente cuida de mulher no campo. Nenhum direito a menos para as mulheres rurais. Hoje estamos lançando uma campanha de tudo que já estamos fazendo. E hoje estamos assumindo um compromisso. Nenhum direito a menos para vocês. Que Deus abençoe as nossas mulheres de mãos calejadas. Que Deus abençoe vocês todos os dias. E saibam que este governo não vai usar a dor de vocês. Este governo não vai apenas falar que está cuidando de vocês. Este governo já cuida. E este governo vai continuar cuidando. Nenhuma violência a mais contra a mulher no campo. Nenhum tipo de violência. E obrigada, ministra Tereza, por tudo que está fazendo. Obrigada, meu presidente. Obrigada, minha primeira dama. Obrigada, FAO. Que Deus abençoe o Brasil. Ouviremos agora as palavras da ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristiana. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com o presidente Jair Bolsonaro, com a nossa primeira dama, dona Michele Bolsonaro, com a minha querida amiga ministra Damares, com os representantes da FAO, com o senhor Rafael Zafala, meus queridos colegas ministros, minha equipe do Ministério da Agricultura, todos aqui presentes. É um enorme prazer para mim estar aqui hoje, primeiramente como mulher, como produtora rural, como ministra da Agricultura, para o lançamento dessa quinta edição da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos. Está passada a hora das mulheres terem os seus direitos reconhecidos. E principalmente as mulheres do campo, aquelas que são mais vulneráveis. Aquelas que trabalham de manhã, quando o sol nasce, muitas vão tirar leite, depois voltam para casa com leite para preparar o café da manhã, para colocar os seus filhos para irem para a escola, para preparar, às vezes, o almoço do marido que tem que sair, e depois elas voltam para a atividade do campo. Trabalhar na roça, na horta, tocar o gado, tirar o bezerro para a vaca poder dar leite de tarde novamente, e assim elas vão. Gostaria, Primeira-Dama, Dona Michele, de lhe agradecer muito por levantar essa bandeira das Mulheres Rurais, que com seu apoio, eu tenho certeza que essa campanha será um sucesso. Neste mundo ainda tão masculino, precisamos cada vez mais evidenciar e fortalecer o papel das mulheres do campo na transformação da nossa sociedade. Quero também saudar essa guerreira, que é a nossa ministra Damares, do Ministério das Mulheres, da família, da família e dos direitos humanos. Sei que vocês duas irão contribuir muito para que essa campanha alcance os seus objetivos transformadores que tanto nós precisamos. Quero também agradecer a FAO e as demais entidades participantes dessa campanha pelo esforço tão importante em dar visibilidade à mulher do campo, a essas mulheres indígenas, às afrodescendentes, às catadoras de sementes, enfim, todas aquelas mulheres que são invisíveis, mas que estão lá todos os dias trabalhando. Valorizar a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável é fundamental. A edição deste ano quer destacar as mulheres como guardiãs e promotoras do desenvolvimento, seguindo o princípio da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A busca da sustentabilidade tem sido o nosso caminho na agropecuária, pois sabemos que a preservação ambiental e a produção de alimentos são complementares e podem e devem andar juntas. Segundo a FAO, atualmente, 60 milhões de mulheres vivem em zonas rurais na América Latina e do Caribe e parte delas tem papel central na produção e no abastecimento dos alimentos. É necessário, sim, dar visibilidade às ações desse valoroso grupo de mulheres, porque estamos, muitas vezes, à frente do chamado grupo que faz aquele trabalho invisível e realizado em condições, às vezes, muito duras, como me disse agora há pouquinho a ministra Damares, as mulheres que quebram coco, que têm as suas mãos dilaceradas. Será que nós não podemos inventar uma máquina, né, Damares? Lançar aí um programa, um desafio, para que inventem uma máquina, para que essas mulheres tenham um trabalho menos árduo, porque lá naquele lugar onde elas estão só existe aquilo. Quero também dizer, é necessário, sim, a gente dar visibilidade às ações desses grupos todos e em condições duras e desigualdades sociais em que muitas delas vivem. Essa realidade foi muito agravada agora com o impacto desta pandemia que assola todo mundo, a pandemia do Covid-19. Então, por isso, a nossa especial atenção a esse grupo. No campo em particular, essas desigualdades são muito claras. Apesar das mulheres dirigirem cerca de 20% dos estabelecimentos rurais no Brasil, no Brasil, a área desses estabelecimentos equivale a apenas 8,5% da área rural de todo o nosso território. Mulheres têm menos acesso a crédito, elas têm menos acesso à tecnologia, têm menos acesso à mecanização nas suas propriedades, à assistência técnica, a recursos produtivos e também ao cooperativismo, que é onde eu acho que nós podemos impulsionar e melhorar a vida dessas mulheres. O que isso representa é um potencial econômico perdido, ministro Paulo Guedes. Por isso, tão importante essas linhas de crédito também para possibilitar a melhoria de vida dessas mulheres. E é impressionante. Tem um programa que dá pouco crédito, mas quando elas pegam esse dinheiro, vocês não sabem o trabalho incrível que a gente vê aí por todo o Brasil, que mulheres comandam quando têm esses recursos disponibilizados. Empoderar as mulheres rurais, portanto, é promover o crescimento e a produtividade da agricultura, que é o grande motor econômico do nosso país. Sabemos que grande parte dessas mulheres trabalha informalmente e dispõe de poucas redes de apoio. ao mesmo tempo, frequentemente, enfrentam duplas jornadas de trabalho atuando tanto nas atividades produtivas, seja na agricultura, na pecuária, na pesca ou no extrativismo, quanto no trabalho doméstico, preparando alimentos, cuidando da casa, das crianças, dos idosos e de familiares doentes. Quero destacar, presidente, meu querido presidente Jair Bolsonaro e primeira-dama Michele, que mesmo com a pandemia do Covid-19, as trabalhadoras rurais não pararam como o agronegócio não parou. São elas também que atendem a demanda por alimentos nas grandes e pequenas cidades, assim como continuam a cuidar e a sustentar e alimentar as suas próprias famílias. Felizmente, o governo federal pôde agir para atenuar essa situação, assegurando renda emergencial e manutenção de serviços básicos para as mulheres do campo, fortalecendo programas de apoio à segurança alimentar e garantindo a continuidade da atividade produtiva em plenas condições de saúde e segurança. E queremos ver mais mulheres administrando fazendas, dirigindo tratores, chefiando cooperativas, pescando, plantando e colhendo. Enfim, mais mulheres se beneficiando da punjança do agro-brasileiro. Por isso, as ações previstas no âmbito desta campanha que estamos lançando hoje são tão importantes. O intercâmbio de informações, a difusão de conhecimento e a troca de experiências são vitais para mostrar toda a luta e a capacidade da mulher do campo e para dar às mulheres rurais os meios para seguir crescendo e seguir melhorando. Já está claro que a agropecuária brasileira terá um papel determinante na retomada econômica pós-pandemia da Covid-19. E as mulheres rurais brasileiras serão parte muito importante desse esforço. Presidente Jair Bolsonaro, muito obrigado por me deixar chefiar essa pasta. o senhor é um corajoso. Três mulheres agora nesse esforço, desse grande trabalho, dessa campanha. Parabéns, muito obrigado a todos. Com a palavra, a senhora Michele Bolsonaro. Boa tarde a todos. É um privilégio estar ao lado... O que ele fez? Fez alguma coisa? Desculpa. É um privilégio estar ao lado das nossas queridas ministras Tereza Cristina, da Mares, para o lançamento regional da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, da FAO, em Coorganização com a Alma, Aliança de Cônjuges de Chefes de Governo, da qual faço parte. Hoje estamos aqui para dar visibilidade ao trabalho da Lúcia de Fátima, da Maria Aparecida, da Dinar e da Marinete. Elas são algumas das mulheres da roça, Elas são algumas das mulheres da roça, agricultoras, plantadoras, viveiristas, que estão contribuindo para a segurança alimentar do nosso povo. Essas mulheres rurais, indígenas, quilombolas, carregam consigo a tradição de seus povos, a memória de seus ancestrais. São elas que cuidam das crianças e dos idosos e protegem os elos familiares e comunitários do seu entorno. A elas compete a criação e educação de seus filhos, que um dia também se tornarão homens e mulheres rurais. Para permitir que essas crianças possam permanecer no campo, o governo precisa fortalecer cada vez mais a atuação da mulher rural com políticas públicas que permitam seu desenvolvimento profissional e aumento de sua renda e que as protejam das dificuldades inerentes à sua condição, principalmente no combate à violência. Gostaria de parabenizar o trabalho das nossas ministras pelas mulheres rurais, pelas quebradeiras de coco babassu, pelas pescadoras, pelas pecuaristas e por todas aquelas que trabalham na produção sustentável de alimentos para o povo brasileiro. E as mulheres rurais contem sempre com o nosso apoio, com a nossa admiração e o nosso respeito. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem pelo nosso país, obrigada a FAO, obrigada ao governo e que Deus nos abençoe. Está encerrada esta solenidade. assistiu ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de lançamento da campanha Mulheres Rurais, Mulheres com Direitos, com a participação do presidente Jair Bolsonaro. Siga bem informado pelas nossas redes sociais e continue acompanhando a programação da TV Brasil. Até a próxima!